Opa! Fala pessoal, aqui que falou o Kai Sizin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom rapaziada, estamos aqui com executores atualizados, vou falar pra vocês novidades que chegaram, incluindo scripts e executores que estão rodando o livro. Nós temos aí o Fluxus, o Delta, uma das novidades, o Fluxus está atualizado. Também temos aí o Fluxus Light, beleza, que eu estou usando agora, como vocês podem ver, um Fluxus sem skin e ultra leve, ideal aí pra celulares fracos. E ele está rodando muito bem e de forma bem fluida, sem travamentos ou crashes, beleza? E também temos um script muito bom, que é o KS Hub, beleza, que eu estou utilizando aqui nesse momento. Ele está sendo um dos melhores scripts, porque vai estar pegando tudo pra você aí, beleza? É um script leve, que combina muito com o executor Light, garantindo uma jogabilidade fluida, sem crashes nenhum. Além do Fluxus, eu também vou estar disponibilizando pra vocês os outros executores, como Delta, Trigon, Evon. Mas o Delta estava apresentando alguns erros aí, mas eu vou estar deixando ele atualizado do mesmo jeito, tá? Mas no momento, eu recomendo que vocês utilizem o Fluxus como executor aí, beleza? Porque ele está rodando bem levezinho. Lembrando que todos os links para download estão aí nos comentários fixados. E lá também tem um tutorial completo de como fazer a estralação e passar pelos encurtadores, tudo de forma bem simples, beleza? E é isso, rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau.